Música Encerram amanhã as comemorações da semana da luta antimanicomial nos CAPs adulto e infantil. E os coordenadores do CAPs adulto realizaram hoje pela manhã um encontro entre usuários de Pirapora e Buritizeiro. As comemorações da semana de luta antimanicomial nos CAPs adulto e infantil já estão chegando ao fim. Hoje pela manhã coordenadores dos CAPs adultos estiveram no clube Piracã realizando um encontro entre usuários de Pirapora e Buritizeiro. É o momento de confraternização deles, o momento que eles participam de algumas atividades externa e interna dentro do CAPs. É o momento que eles se sentem reconhecidos dentro do serviço e a oportunidade que a gente tem que estar mostrando para a sociedade. O evento contou com a presença de profissionais da saúde como psicólogos e enfermeiros, além de coordenadores das unidades e acadêmicos de psicologia da Facifo Norte de Montes Claros. Sim, é uma semana muito importante que a gente vai mostrar para a sociedade que os usuários do CAPs são pessoas normais no nosso meio. Às vezes a gente se depara com algumas pessoas que são usuários lá dentro que vivem uma vida normal aqui fora. Então a gente quer mostrar para a sociedade que, apesar de cada um ter o seu sofrimento mental, passar por a sua dificuldade, mas tem que ter o seu momento de cultura, o seu momento de lazer, o seu momento de convívio social no meio da sociedade. A psicóloga Maria das Graças Seraiedine, que faz parte do Corpo Técnico do CAPs adulto em Pirapora, destaca a importância do evento para a valorização dos usuários. Esse evento é o momento da integração deles, como aqui nós estamos com outros municípios, melhor ainda, porque eles veem que eles não estão sozinhos, que eles entrosam com o outro, e aqui é um momento de descontração, eles se divertem, é o momento que eles mais gostam quando a gente programa essa semana da luta antimanicomial, é esse momento do Piracão. Para eles isso aqui é a maior alegria, a maior satisfação. Então nós estamos com a equipe de enfermagem aqui do CAPs de Buritizeiro, que vai falar para a gente um pouquinho do que elas desenvolvem dentro do CAPs. E aí, o que vocês fazem lá? Então, como enfermeira a gente trabalha mais a questão de acolhimento dos pacientes que são encaminhados para o serviço pela primeira vez, ou pelo PSF, ou pelo hospital, ou por algum outro setor de saúde. A gente faz uma anamnese, colhe dados da história do paciente, para tentar analisar e tentar desenvolver de uma certa forma o atendimento dele no serviço. O trabalho que a gente faz com eles no CAPs, eles expõem atividades nas oficinas, música, lazer mesmo para eles, é diversão mesmo para eles. E os usuários prestam uma homenagem à equipe que cuida da saúde mental nos CAPs de Pirapora e Buritizeiro. Eu acredito que, na medida que a gente começa a se entrosar, na medida que a população começa a participar, a sociedade começa a participar, os pacientes de saúde mental têm uma melhora muito grande. E eu gosto de estar no meio deles, porque eu sou muito feliz nesse lugar. Tem oito anos que eu frequento o CAPs. O CAPs é a minha segunda casa, porque eu sinto a alegria de ir para lá. Faço coisas lindas, colar, bordo, tudo lindo. Faço ginástica, é a minha segunda casa. Agradecendo a Gisele, que é a coordenadora, e todas as pessoas que participaram. Aí nós, graças a Deus, nós estamos aqui, nesse evento maravilhoso. O CAPs é primordial em Pirapora. Eu dou parabéns ao CAPs de Pirapora. Fui bem nos remédios. Tirava remédio, põe remédio, colocava. Eu estou bem, estou aí. Se não fosse os remédios e elas que fossem dano, hoje eu estava debaixo do chão. Agradeço elas. Vitória para o CAPs. Neste dia de intensa alegria, os usuários aproveitam para soltar a voz e exalar toda a energia positiva em um ambiente totalmente deles. Tieta, tieta, nos olhos de Tieta, em Zoteia. O piquete, o especial é do CAPs. Esse é de você, Pirapora, o CAPs. O especial. Quando eu te vi, um sonho aconteceu. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Mas você partiu sem mim. E sei que estás em algum jardim, entre as flores. Quando eu te vi, meu mundo amanheceu. Mas você partiu sem mim. E sei que estás em algum jardim, entre as flores.